Bom pessoal, dando seguimento a nossa unidade 1, aqui vamos falar agora um pouquinho dos exemplos de aplicação de proteção. A gente tem a aplicação hoje em dia de concreto protendido em vários sistemas de infraestrutura, edificações, obras de artes especiais, armazenamento de silos, a gente também tem cortinas e aplicações diversas. Vou mostrar alguns dos exemplos para vocês. Isso aqui pessoal são estacas pré-moldadas, protendidas. Quando a gente faz fundações profundas, a gente pode utilizar estacas pré-moldadas, a gente pode utilizá-las protendidas, porque elas geralmente não vão fissurar durante o transporte e a aplicação da força de impacto na cabeça das estacas. A gente tem radia protendida, isso é muito mais comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto. A gente também tem blocos que são reforçados, então geralmente quando os blocos de concreto foram mal dimensionados ou mal executados, a gente pode fazer uma proteção externa e corrigir esses blocos. Pavimentos para receber aeronaves, geralmente eles são protendidos pessoal, porque a força com que a aeronave aterrissa no solo é muito elevada, é um peso muito grande. E como é uma ação que acontece de forma cíclica, digamos assim, é uma pista que geralmente ela fratura muito se não for de protendido. Então a maioria dos pátios aí de aeronave são pavimentos feitos com concreto protendido. Lages lisas protendidas, ele é um sistema que hoje em dia está se provando muito econômico, né, execução de edificações. Ele tem esses traçados, geralmente nós não temos vigas. E também lajes nervuradas protendidas, quando a gente quer atingir vãos muito grandes. Então em shoppings ou em garagens de edificação em que a gente não quer ter colunas de jeito nenhum. A gente também temos lajes alveolares protendidas. Isso aqui é muito comum em estruturas pré-moldadas e principalmente em galpões também. A gente utiliza muito isso. Também temos lajes feitas com lajes pré-fabricadas, né, com trilhos protendidos. Isso aqui é muito bom quando a gente quer eliminar ou reduzir significativamente a quantidade de escoras que a gente utiliza. Num acaso, isso aqui economiza muito tempo e muito orçamento também. A gente também tem vigas de passarelas ou viadutos. Essa aqui é uma viga T, também é chamada de viga Pi. Elas geralmente são protendidas, que a gente utiliza muito menos armadura passiva nesses sistemas. Em vigas também pré-fabricadas, vigas calhas, vigas de cobertura, a gente utiliza muito também a proteção com pré-tração com aderência inicial. Muito bom. A gente reduz bastante a quantidade de armadura que a gente utiliza. Painéis de vedação, a gente também utiliza muito isso. Como eu falei, né, em grandes galpões, a gente utiliza isso. Em shoppings, eu já vi essa aplicação também. A gente também vê em longarinas, chamadas de girders, né, as longarinas de viadutos e pontes, todas praticamente são protendidas. Aquelas que não são metálicas, provavelmente são feitas de concreto protendido. Pontes médias e pontes de grandes vãos, todas, praticamente 100% são feitas com concreto protendido. Vigas celulares, eles também são chamadas de vigas de caixão perdido. Grande parte delas é feita também com sistemas de concreto protendido. Vigas de ponte em balanço progressivo também não tem como você executar isso se não for em concreto protendido. Isso aqui é muito interessante porque economiza bastante de peso próprio. E é uma estrutura que tem bastante rigidez torcional, então é ela que a gente consegue fazer pontes curvas, né. Então isso é muito interessante. A gente também, como eu falei, tem obras de artes especiais, monumentos. Isso aqui é o poste dos três reis magos aqui no Brasil. É um poste que ele tem um braço de 60 metros e não tem outro apoio, né. Então é feito em concreto protendido, uma estrutura linda, magnífica. Dá até medo, né, você passa aqui embaixo e você não vê nada escorando ela. A gente também tem os dormentes protendidos. Dormentes, pessoal, eles vão ficar adormecidos, eles ficam ali muito tempo. São essas peças de concreto pré-moldado que a gente utiliza em trilhos para fazer infraestrutura para trens. São sistemas que vão ficar, vão ter muita carga aplicando sobre eles, cargas de impacto elevadas. Então é interessante que esses sistemas quase nunca entrem em tração. Porque se entrar em tração ele fratura, né. Então é muito importante utilizar esse tipo de sistema. Cascas de concreto protendido também é muito comum. Isso em concreto armado a gente tem extrema dificuldade em estar fazendo. Em torres de turbinas eólicas a gente utiliza também concreto protendido. Porque são estruturas que vão ficar sofrendo carregamentos muito elevados e cíclicos ao longo do tempo. Então quanto menos desgaste a gente conseguir proporcionar para o concreto, melhor. Vou interromper aqui para dar continuidade nessa questão de tensões.